Música Durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, o colegiado aprovou o requerimento da deputada Marlene Fengler para a realização de audiência pública, que deve debater a proposta de apoio aos empreendedores de Santa Catarina, com várias entidades voltadas para o comércio e serviços do Estado. Também foi aprovado um requerimento da deputada Luciane Carminati para que o secretário da Fazenda, Paulo Eli, e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Chapecó possam prestar esclarecimentos sobre a cobrança de ICMS nas vendas de combustíveis em Santa Catarina. A data para a realização das audiências será confirmada nos próximos dias. Música Música